Qual o problema, Ana? Conta pro nosso pai o que você me disse. O que seu irmão está falando? Jairo, para com isso. Agora eu quero saber. Ela quer ir embora com os outros escravos. Que história é essa, Ana? É isso mesmo, pai. Eu vou embora do Egito quando os hebreus partirem. Como é que é? Calma, por quê? Não vai fazer nenhuma besteira. Que noção do absurdo que está dizendo? Mas quem é que está batendo nessa porta? Tá. O que está fazendo aqui? Eu vim conversar com você há pouco. Conversar? Comigo? O que um verme insolente como você iria querer conversar? Sobre respeito. Sobre como tratar uma senhora de idade. Também sobre a obra. Ela não será concluída. Pelo menos, não por nós. Como ousa vir à minha casa? Ainda por cima falar assim nesse tom? Estou falando com toda educação. Respeito não só a sua casa, mas toda a sua família. Independente da forma que você sempre tratou a minha. Não são vocês que decidem se vão ao trabalho ou não. Nem você, Pog. Não mais. Eu já avisei, se vocês não forem à obra... Vamos, não se preocupe. Eu só estou avisando que não haverá condições de trabalho. O que quer dizer com isso? Acho que você ainda não entendeu mesmo. Arão. Como está Joaquim Beret? Ele está bem. Não se merda! Está bem, Judith. Muito obrigado. Peço perdão em nome do meu pai. Ana, o que tem na cabeça? Não é assunto de vocês. Não tem perdão. Não fiz nada além do meu trabalho. Eu não vou permitir que você destrate minha mãe novamente. Ou meu filho. Ou quem quer que seja. Se não o quê? Eu devia ter batido naquela velha intrometida. Apok! Eu tenho pena de você, Apok. Eu sei que devia odiá-lo. Ainda mais depois que ofendeu minha mãe daquela forma. Mas olhando para você... Aqui... Sua família é desunida. Eu não consigo sentir outra coisa. Você pensa que pode fazer o que bem entende, não é? Mas será que não percebe que não é bem assim? Que todo esse mal que você deseja para nós... Toda essa falta de respeito... Essa arrogância... Esse desprezo... Que você sente pelas pessoas que você julga inferiores a você... E tudo isso... Um dia... Pode se voltar contra você. Vai embora da minha casa. Suma daqui. Eu vou. Xanon. Deixou que esse escravo falasse assim com o senhor. Em outros tempos teria reagido. Vou sair um pouco. Só me aborreço quando fico em casa. Espera, pai. Eu vou com o senhor. Arão está mesmo diferente. Ele está sendo transformado por Deus, mãe. Vocês acham mesmo que está tudo sob controle? O rei falou isso para nos acalmar, mas eu não sei, não. Também tem minhas dúvidas. O que eu sei é que com essa história dessas pragas, o movimento aqui caiu bastante. Sem falar que dois servos morreram e várias dessas ninas passaram mal. E Safira? Tem notícias dela? Linda mulher. Bom, Safira voltou para a vila dos hebreus. Mas eu ainda não desisti dela. Nem eu. Eu não me conformo com a morte de Karen, coitada. Morrei assim como tombo bobo. É, mas duas estão me fazendo muita falta. Muitos vêm aqui só por elas. É, qualquer dia você vai encontrar outras mulheres tão boas quanto. E nós? Onde vamos encontrar outros escravos? Não entendi. Esse sim é um problemão. Os pestilentos agora acham que não são mais escravos. Não querem ir para a obra. É mesmo? E amanhã? O que virá por aí para impedir novamente que eles trabalhem? Espera aí, o que virá amanhã? Como assim? Eu não estou entendendo. O hebreu maldito está fazendo ameaças de novas pragas. Mas não vai dar em nada. Será? Calma, Elisaba. Como você quer que eu fique calma me dizendo que foi até a casa de Apuk? Eu fui. Já voltei. Não devia ter ido em primeiro lugar. Sabemos o quanto Apuk é perigoso e o quanto ele não gosta de você. É porque eu não me conheço direito, senão eu mudaria de opinião. Eu não estou brincando. Desculpa. Para que isso, Arão? Para que provocar o chefe dos feitores? Tinha que fazer alguma coisa, Elisaba. Não podia simplesmente ficar calado diante do modo como ele tratou minha mãe. Joquebed está bem. E com certeza ela não aprovaria que você se arriscasse dessa maneira. Olha bem para mim, meu amor. Não aconteceu nada. Mas podia ter acontecido. Aliás, ainda pode acontecer. Sabemos o quanto Apuk é traiçoeiro. Você não devia ter agido por impulso, Arão. Sem medir as consequências. Me perdoe, Elisaba. Prometo não fazer mais isso. Prometo. Perdoe. Mesmo. Mesmo. Os hebreus precisam de você, Arão. Eu preciso de você. Eu é que preciso de você, meu amor. E dos seus bons conselhos. Você está certa. Eu não devia ter ido. Mas agora já fui. E Apuk está avisado.